Alguém já lhe disse que você estava suado feito um porco? E você sabia que porco não transpira? Ou seja, querem denegrir a imagem desse animal tão carismático. E você sabia que o porco tem por hábito defecar sempre no mesmo local? Ou seja, ele tem o mesmo hábito que seu tio Clayton que espera o almoço da família na sua casa para interagir com o seu vaso sanitário. Mas também temos dados alarmantes. A carne mais consumida do mundo é a carne de porco. Então você que está aí almoçando na sua casa nesse momento, pode estar se alimentando de um parente, de um integrante deste programa. Mas sabe por que estamos falando isso hoje? Pois hoje, em comemoração ao retorno do porto, o programa é dedicado a ele, o churrasqueiro! Chame seu tio Clayton, pois está no ar o jornal! Pega no meu... Notícia merda! A 25ª temporada de Malhação contará com o elenco estrelado apenas por meninas, afirma o roteirista. De acordo com o Caio Hambúrguer, a temporada 2017 já será totalmente nova. E aqui no jornal, você sempre vê em primeira mão. Então vai agora um teaser da nova temporada! Defecando na linha do tempo, Rick Famuia abandona a direção do filme do Flash. Ele já é o segundo diretor a deixar o filme por diferenças criativas com a Warner. Mais um já pode pedir música no Fantástico! Brasil, ziu, ziu! Netflix anuncia novo sistema para ver a programação offline. Porém, avisa que essa função será primeiramente implementada em países com a internet lenta. E você deve estar se perguntando... O Brasil está nessa lista? A resposta é... Deu pra notar! Ben Affleck fala sobre o lançamento do seu filme A Lei da Noite e diz... Dediquei mais tempo a ele do que dediquei nos dois filmes meus para descer. O que já indica que o filme da Liga da Justiça contará com um toque de desprezo afleckiano. Com a já famosa e premiada atuação do ator. Porém, com 50% menos de vontade. Já estamos na expectativa! Chegou a hora do Porco Quiz Show! Vamos nesse quadro usurpar da inteligência e sagacidade do nosso querido e amado porco. Nem tão querido, mas muito menos amado. Mas ele está aqui hoje para falar com você que está em casa, para responder os seus anseios. Porque o jornal O Responde foi uma bosta, ninguém curtiu e agora a gente quer mudar o foco para o porco. Porque ele é muito mais... legal. Enfim, vamos começar agora com as perguntas que vieram via fax aqui para a gente. Vamos lá! Chegaram por fax, hein? Mas eu digitalizei porque o fax é uma coisa muito antiga. Então, para acabar com a camada dos ônibus, eu peguei o fax, taquei fogo nele e direi aqui nesse tablet maravilhoso, hein? Que está em promoção nas lojas Ponto Frio. Vamos lá! Primeira pergunta, hein, porco! Vem comigo! Ali Babaca Olho de Pau Grande pergunta... Porco, tem uma coleção de mais de 5 mil VHS que herdei do meu pai. Dentre a coleção estão clássicos do cinema. O que você acha que eu devo fazer com essa coleção? Próxima pergunta... Pergunta de Tinga Tábua de Pau Grande também... Porco, você prefere Playstation ou Xbox? Última pergunta... Pergunta de Gilberto Barros, direto do Mundo Mágico do Leão... Porco, qual o seu maior ídolo? Tudo que é bom dura pouco. Isso é desculpa para quem tem ejaculação precoce. No nosso caso, é porque não tem conteúdo mesmo. Então é algo ruim e que dura pouco. Porque a gente tem consciência diferente do seu tio Clayton com aquela piada interminável. Queremos alçar vuns maiores. Como? Não sabemos. Mas quando você menos esperar, nós estaremos invadindo um outro canal. Então deixe sua dica. Qual o canal que você gostaria que a gente invadisse? Eu e o Porco. E para finalizar o programa de hoje, vamos fechar com uma poesia de Pedro Bial. Para finalizar o programa de hoje, vamos fechar com um passeio. Vale Ahh!!! E agora, right?! Boa noite! Lwać D Momts Milchu Basce Tempo Que E Lord Mas